Oi, Bigode Benense Galera que tá chegando no canal do Bigode agora Já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Tamo junto É isso aí, legal Ela vai vir aqui, pai? Eu acho que assim, né? Não sei se ela tá gravando alguma coisa Agora desce Você gostou do meu skin, pai? É muito descida, né? Como é que é descida? Muito sem roupa Tá de fralda Não tá de fralda, pai Salve, Elô linda Tamo junto, é nóis Salve, Milon Olha quem tá aqui, rapaziada Aí, vocês não queriam ver aí, ó Manda um salve pra galera aí, sarada Aparece aqui, aqui no cantinho Aí, rapaziada Manda um salve pra sarada aí, tropinha Aí, o pessoal aí Salve, Breno Salve, Zão, vem pé Salve, Zão, vem Insano, tropinha Não tá esbagaçando Tomou agora, mas tá esbagaçando Tá matando tudo Já foi, Marcia Caramba, a Manu tem muito em nós Tá, tá mais gritado, tá comprando emblema Só pode, também não sei da onde ela colocou esse emblema A Manu tá com muito emblema Comprado, só pode Comprar mais regressos, não fecha Aí, rapaziada, tu queria ver? Manda salve aí nesse chat aí, doido E que roupa é, mano? Olha lá, tá de espira Tá sem nada aí na roupa do personagem A roupa dela tá doidona Tá, tem um monte Toda hora tá caindo um monte Não, sei que não caiu todo lado não Só caiu um cara que ele tava mandando Mas eu não me conheço ele Vai pegar a chupetinha pra voar lá pra UBS Eu acho que um cara é telador da roupa Então aí, desculpa a mesma roupa que ela Agora mesmo ela foi pra UBS O cara falou, não mata não, telador Pegou lá, o cara pegou duas velhas Parou, deu só na cara dela Estelador é meio crocou, tá? Mas depois de tocar no Instagram Até a Manu É Só faltou uma Bart A gente tem uma Bart Que seria boa Ela vai pegar daqui a pouco Pode ter certeza Você tinha visto que a hierarra azul, Manu? É Ela já vai pra pegar a Bart Hoje você não jogou nenhuma de Bart, né Manu? Não Eu não tô jogando a minha de Bart É uma só de Bart aí Tá aberto Clipadinho O que tem mais visto no Instagram é esse aí Olha aí, rapaziada Salve, Thiago Duarte Estamos juntos, Manu Tá um tiro, Manu Tá só um tiro Correu muito Tá só esperando ali Aí não tem tchau lá, não Aí CR7 em Sandrop Eita Não, eu tô achando a roupa Não, mas o CR7 é muito roubado Na moral mesmo Ele é ainda Manu, agora é achar uma mochilinha pra pegar bala Porque senão não vai pegar mais nada No peito Aqui é a mochilinha Manda um salve aí pro Igor aí, Sarada Salve, Igor Aí o pessoal ficou doido aí É, Tropinha Estamos aqui insano Não, ela não Tá no YouTube Tá no YouTube E aí, Tony? Fala tu, meu Manu E o pior é que ela joga com aquele Rafael Nossa, é muito bom Aí coloca boca três Duas boca três E joga E o silenciador dele é automático E esquece De mais nada Só para fregar o aço mesmo Salve aí para a guilda Monte K2 Aqui do Paraná Estamos juntos é nóis Meu Deus Onde é que eu cair? Manda um salve pro Luizinho aí Esse pidão aí Aí é o pidão Tadinho, pai Não é um desses caras aqui Tem uns caras aqui que é chato Tem cara Cara que fala Fala uns palavras muito feio Cara, que isso Na live tem muita gente Tem que colocar mesmo Porque tem muita gente que xinga Tem que ver que fica muito na live É, vai botar uns adem Pra galera aí Cara, deu a gente que fechar isso É É Pessoal, aqui tem uns aqui Que tá merecendo adem Eu tô só escolhendo Só observando a galera Fica bastante tempo na live Vou mandar uns adem logo Logo pra galera Também Tem um cara que come na minha live Aí, ó Tem que ficar mesmo Esse cara aí que merece adem Fala tu, tropa Não Ah É, a galera Tem que colocar adem em um Depois some É Tem que fazer valia Esse Luizinho aqui Tá comigo Faz milh anos Faz um ano já comigo Daí da primeira live, Eliane É, mais ou menos isso aí E dos começos da live Vou dar adem pra galera aí Nem fala o quente, hein, tropa Fala o quente, me dá uma lembrança Pô, dos caras que tá rapado Não, 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 não Aí eu vou lá e perder de 7 a 0 Tomou só os que dão Não, 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 não É porque o cara que tá lá fora Jogando quatro e quatro Nem É, rapê Eu vou começar a jogar quatro e quatro É, rapê É, rapê Não é que nem só dá não É, rapê Ela tem que jogar uns quatro e quatro aí Apostadinha Vai lá tomando Ganhar um dinheiro É, rapê Não é live Ave Maria Só live de kid mesmo Só molecadinha Kid não Menos de 10 Menos de 10 Kid não, pai Não, mas tem que puxar a Sarada aí como capitã Pra jogar todo mundo A Sarada vai ser a líder Ganhar uns dinheirinho aí Quatro e quatro Apostadinho Já tem que resistir Já tem cogição Só apagar É Poxa, aí não se esconde não, menino Valeu, mano, John Tamo junto Valeu, obrigado pelo superchat, meu rei Acho que ele tá de duas vexas Ele ferrou pra mim É, nem Olha lá Mas, cara Não vai nem aparecer Ah, rock Nem aparece Vai lá aí, Manu Só não dá não Ninguém sabe onde você tá Ah, ele tá aqui em cima Não, tinha que pôr Era umas 10 habilidades Tô dando o Dibre nele Ronaldinho Ai, meu Deus do céu Nossa, não tem um que não tá usando É Só que não tem personagem, né, pai Não, mas é muito rápido Cara, o cara te dá um K, pá Tá roubando você Meu Deus Ah, é duas vexas mesmo Ele tá de vector, né Não sei se é duas vexas Valeu, é o mano John fortalecendo Eu rusho nele, eu não rusho, pai É, o problema é que você tá até Tendo pegado de perto, esquece Ah, Zé peitudo, segurou o dedo Segura dedo demais Ele não tava nem com duas vexas Então, eu falei, ele tá de vector Eu subi só pelo barulhinho Esquece, tropinha Deixa o likezão aí, mano Bora bater 57 A gente não tá de prisioneira, né É Aqui é esse que a gente voou É isso aí, tira Olha aí, ó Tô feio Essa cara aí tá Tá jogando ainda Ué, tá jogando aí, Sarada? Meu amigo Eu não queria acabar falando de você Aí, tropinha, parou de jogar lá Pra vir aqui pra esse dia live, família Então, tamo junto, é nóis Flota o coraçãozinho amarelo aí, tropinha Em homenagem a ela aí, família Todo mundo aí, flotando Coração amarelo, escando É isso aí, prof É isso aí, eu tô junto, Bruno BR Bruno BR Bruno BR Tamo junto, é nóis, hein, tropa Bora que bora Vamos bater aí 57 ficazão de like, família Todo mundo deixa o like Já compartilha a live, mano Todo mundo no 3, hein Vamos lá, mano 1, 2, 3 Regaça o likezão aí, 2 Ô, pai, até mudasse a bica de lugar Ah, rapaz, toda hora eu olho pra lá, pra PC Ela tem costume de olhar pra esquerda Então, eu fico olhando pra cá e não pra cá E eu fico olhando pra cá Pra mais ou menos comer pra mim A sua é bem assim? Aham Nossa, sim E a minha Ah, Manu Teve colocado duas cobertas aí, sim Duas cobertoras aí, pra ela poder ficar alta na live Eu vou voltar pelo momento agora E eu vou voltar aqui Ah, nós vamos encerrar aqui a pouquinho Mas também é porque já tá tarde, entendeu Não, abriu bem tardão Mas amanhã é livezinho mais cedo, hein, tropinha Tá ligado? Que é assim Vou voltar logo lá, tchau Beleza, valeu, Sarara Tamo junto Chegamos a mais um final de vídeo Muito obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui E o salvezão de hoje especial vai pro Professor Pilinho Pro Gamer FF Pro TGL Neto 444 E pro Shox FF Acho que é assim que se fala Espero que seja assim que se fala Rapaziada, e a hashtag de hoje É hashtag Manu na tropa, beleza? Quem quiser ganhar um salvezão no próximo vídeo Comenta aí, ó Hashtag Manu na tropa, beleza? Então eu vou ficando por aqui, rapaziada Se você gostou do vídeo já sabe, né Deixa o like, se inscreve no canal E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.